Vem pra mim, lá 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 lá, meu amor Vem, Habib, vem pra mim, vem me dar o seu calor Habib Uau! Habib Uau! Habib Vem, Habib, vem pra mim, vem pra mim, lá lá lá, meu amor Vem, Habib, vem pra mim, vem me dar o seu calor Habib Uau! Habib, Habib 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 Uau! Holulãoho probably Uau! 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 Te quero tanto, eu posso te trocar Mil e uma noite de amor eu vou te dar Uala lalala, você me conquistou Você volta, você me envejeou Baby, baby, vem transmissar Sua brinca da canta E a gente vai te chamar Uala lalala, uala lalala Uala lalala, uala lalala Muito bom! Muito bom! Muito bom!